Presidente da República, PDT coerente, junto com a oposição. Por favor, deputado. Parabéns, André. Senhor Presidente, senhores deputados, eu, primeiramente, senhor presidente, lamento e não entendo como um projeto de lei que tenta tipificar e regular o crime de terrorismo aqui no Brasil, tenha sido enviado pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, ela própria, imputada como tal nos tempos ditatoriais. Acho, falo aqui democraticamente, sou do Partido dos Trabalhadores, mas a minha consciência jurídica não pode admitir tamanha contradição e tamanha falta de cuidado. E mais, manda esse projeto em regime de urgência. Urgência onde não há. Como bem disse aqui o deputado Edmilson Rodrigues, para que a pressa? Senhor presidente, o que nós temos aqui, nesse alinhavado, eu confesso que só tomei conhecimento do substitutivo agora, o substitutivo tenta melhorar aquilo que não pode ser melhorado. Ao tentar tipificar o crime de terrorismo, algo que juristas do mais alto tirocínio em todo o mundo têm profundas dificuldades em fazer, se nós formos examinar a tipificação de terrorismo em outros países, em países onde haja de fato esse tipo de evento, nós veremos as mais diversas tipificações, nós veremos que são tipos penais em aberto, como está acontecendo aqui. E o que significa tipo penal em aberto? Não adianta, como esforçadamente faz o autor do substitutivo, dizer que os movimentos sociais estão fora da tipificação, porque esse enquadramento vai ser feito por quem? Por delegados de polícia, por membros do Ministério Público, por juízes, e nós sabemos, nos dias de hoje, nos dias do punitivismo intenso, em que se olha a vida sob os olhos do direito penal, nós já sabemos quais vão ser as consequências. E mais, senhor presidente, todos esses crimes aqui relacionados, todos esses crimes aqui listados, já fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Nós estamos mudando agora aquilo que é crime comum para crime de terrorismo. Onde é que está o CAE daqui no Brasil? Onde é que está o Exército Islâmico? Por que nós estamos, mais uma vez, retrocedendo em nosso ordenamento jurídico e criando as condições para legitimar definitivamente a repressão aos movimentos sociais, ao movimento estudantil, aliás, como aconteceu no Chile. A lei anti-terror do Chile criminalizou o movimento... Vou encerrar a presença de sessão. Nada mais. Nada mais.